Sucesso Total A novinha no pico Quando escutei o grito da tere Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo peito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo peito louco Esse sim faz a festa Eu desliguei meu celular e fui pra maquiagem Oi, rapaz, vai ser diferenciado Montado em meu cavalo com a novinha no pico Quando eu escutei o grito da xerife Eu não liguei meu celular e fui pra maquiagem Oi, rapaz, vai ser diferenciado Montado em meu cavalo com a novinha no pico Quando eu escutei o grito da xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Esse sexo é o grito da xerife É uma rosa, uma bancada louca, a cabeça é um chacoalho É uma lata pra mim, forró Este sim faz a festa Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma safon o beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma safon o beijando É uma rosa, uma bancada louca Esse sim faz a festa Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma safon o beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma safon o beijando Barra-se, ô, cabeceira, chacoa e o meu padrão É porroção, pancada louca É sucesso total Oh, dá-se embora assim É porroção, pancada louca A solentão tá me custando caro Que o barato que eu tomo Não dou conta onde pagar No escuro do meu quarto Tá me deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meu rolê Pra te esquecer Volto cada vez pensando mais Mais A time não sai Mais Mais é uma pra frente Duas pra trás Negra volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo É porroção, pancada louca É sucesso total A solentão tá me custando caro Que o barato que eu tomo Não dou conta nem pagar O escuro do meu quarto Tá me deixando caro Que dormir sem você não dá Vou pro meu rolê Pra te esquecer Volto cada vez pensando mais 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 Mas de mim não sai Mais Mas é uma pra frente Duas pra trás Negra volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Eu sei que você fala por aí que não Te jura que é de pé no seu coração E mais na madrugada vem me procurar E que era só um lance e uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá se tendo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Tudo que tava errado Aí tá desperrada Tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá se tendo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Olha que caiu na madrugada Tu viu que tava errado Então bebe, vem me procurar Olha que caiu na madrugada Olha que caiu na madrugada Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada Tu viu que tava errada Aí tá despertada Tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Esse sim faz a festa É, tem gente aí Mas eu entro descalço de pinhão Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Uma senhora pra não acordar Viver e deixar bem delicada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se enfocar Não vai pra lá Não vem pra cá E a cama vai balançar Alguém vai descalpear Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Que foi pesadelo Que não foi nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Que foi pesadelo Que não foi nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido do seu pai É sucesso total É por rosa ou pancada louca Na vez que achar Qual o meu patrão Calma aí É, tem gente aí Que não foi nada demais Não foi nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Que foi pesadelo Que não foi nada demais Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor gostoso Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido do seu pai Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido do seu pai É por rosa ou pancada louca Rapaz, segurou Esse sim faz a festa Mas parem de me atormentar Mas parem que se lengo, lengo No zap, zap, você me eludiu Sofri bastante Agora quero ser seu fiel amor Mas parem de me atormentar Mas parem que se lengo, lengo No zap, zap, você me eludiu Sofri bastante Agora quero ser seu fiel amor Ô Isabela Ô Isabela Você é a mais linda e mais bela É você, é você que eu quero Ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela Ô Isabela É você, é você que eu quero Fala senhor, cadê sua senhora? Ó a sua pancada louca É sucesso total Chacoalhou, meu patrão Mas parem de me atormentar Mas parem de me atormentar Mas parem que se lengo, lengo No zap, zap, você me eludiu Sofri bastante Agora quero ser seu fiel amor Mas parem de me atormentar Mas parem que se lengo, lengo No zap, zap, você me eludiu Sofri bastante Agora quero ser seu fiel amor Ô Isabela Ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela Ô Isabela É você, é você que eu quero Ô Isabela Ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela Ô Isabela É você, é você que eu quero Ô Isabela Ô Isabela Simbora sim com certeza Forrozão Bancada louca Quero mandar um tudo especial Pra toda a nação Forrozeira De natividade Do Tocantins E região Segurou o lixo Carvoso Meu patrão É forrozão Bancada louca Beleza Forrozão Bancada louca Vai chacoalhando Dança ao vivo Costurou a cabecinha Esse sim faz a festa Encontrei um véi no salão E o véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais Encontrei um véi no salão E o véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais O véi é duro demais Não respeita nem os rapaz Esse véi é duro demais Não respeita nem os rapaz O véi é duro demais Não respeita nem os rapaz Esse véi é duro demais Não respeita nem os rapaz Não respeita nem os rapaz Por isso que eu falo Respeito o véi Respeito o véi é por isso que eu digo Respeito o véi É sucesso total Encontrei um véi no salão E o véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais O véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais O véi é duro demais Não respeita nem os rapaz Esse véi dançava demais Por isso que eu falo, respeito o veinho, é por isso que eu digo, respeito o veinho A gente não tem vestido, a gente chama na pressão, se tem pó, diverta e aumenta o som no paredão A galera do interior é foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora A galera do interior é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora A galera do interior é foda, respeita o bebê que pra curtir não tem hora Chacalhou, cabeceira da peste Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente se chama na pressão Se tem pó, diverta, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente se chama na pressão Se tem pó, diverta, aumenta o som no paredão Na galã do interior É foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora, galera do interior É foda, arrepenta, bebê, que pra curtir, não tem hora, galera do interior É foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora, galera do interior É foda, arrepenta, bebê, que pra curtir, não tem hora